Música 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 Minggu hingga sih kok dolan mengendih? Minggu, 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 minggu Ya dolan? Ya mengendih Mengendih ya? oi 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 o o senão do ano eu estou de casa estou aqui, eu estou de copiar se você vieram com mais o que você quer dizer? o tem, o e eu estiver, o péssimo eu, eu não sei eu não sei, eu estou a favor espero que não sei eu sei Seguem, eu vou te fazer a 그대로. Eu vou te fazer o que você deve usar. Você vai se mover, você pode vir? a a o a o o o Tso é um o 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 Essa é a vida. Eu não quero mais nem arrumar. Eu vou te dar um copo. Eu quero mais aqui. Aqui é um copo, né? Eu quero mais. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu vou te dar um parou. Eu vou te dar um barulho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí E aí, e aí, sít, a barulho é um bom dia. Sít, 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 a não é o quê? O quê? Kailo, sim, SMS já, mas, síti. Apa, sít? We, a, mbok. We, a, mbok, diuatá o quê? Garep, mo? Ia, mbok. Sít, o, alá, jebulan é oka ráptor. Yuh, lá, jené garap ngolet kopi. O, alá, ora nana bocaman é, ngapa? Porcalor otok. Sapa, sít, o? Telepon Ciprut, apa? O, ya, dedí, gue, sengit Ciprut, pê. Sít, tep, telpon Ciprut. Sít, tep, telpon Ciprut. We, PKN-nya gimana, bro? Kenapa sih, Mi? Ya, orang-orang pri-pih, gue. Lá, kok nggak ada kabar? Lá, kok itu PKN-nya apa enggak? Ya, PKN-nya lah. Rumah sana yang apa? Eu não quero ver como você está aqui o senhor o que você está aqui? Ele só me telepon o 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 filme é um afacete o tv o tv já oveveh tunggu o que nauna jipro de apac as oi 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 Oi, não é um repou? Não, não é um repou? Não é um repou? um copinho, mas não tem dinheiro oh, sim, eu vou fazer um copinho e aí, eu vou fazer um copinho e aí, eu vou fazer um copinho oh, sim, sim eu vou fazer um copinho eu vou fazer um copinho o que é? é que eu estou a dar uma casa o que tem dinheiro para comprar o café? não é que não é? o café é gratis, não tem dinheiro o que você quer fazer? oi! 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 tão pra E aí teman-teman jangan lupa kalian like comment and subscribe di channel Putra Laskar